Olá, futuro policial militar do nosso maravilhoso Estado de Alagoas! Prazer estar com você aqui no nosso site, no nosso Vale Concurso. Bom demais? Já começou a sua preparação para a Polícia Militar do Estado de Alagoas? Ainda não? Então faz o seguinte, baixa aqui o edital verticalizado gratuito para você começar logo a sua preparação. E já te convido também a conhecer o nosso curso, curso específico voltado aí para a nossa carreira policial militar do Estado de Alagoas com todo o nosso time da preparação da aprovação. Professores especialistas em concurso, inclusive muitos deles, assim como eu, policiais que já fizeram vários concursos aí, sabem o caminho das pedras rumo à sua aprovação. Está esperando o quê? Um material didático excelente, objetivo, sem enrolação, direto ao ponto, para você marcar o X no lugar certo. Isso mesmo, galera, vem com a gente, vem com o Vale Concurso rumo à Polícia Militar do Estado de Alagoas. Grande abraço para você, bora para o litoral, bora para o Nordeste. Tamo junto, aqui vale a pena, valeu!